Atletas da Base da Chapecoense participam de um projeto de estímulo à leitura. Eu sou Franciele de Moraes, jornalista do Canal Ideal e trago essa reportagem para um oferecimento de Canal Plast, facilitando seu dia a dia. Eu e o cinegrafista Adão de Quadros fomos até o alojamento dos atletas para conhecer o projeto A Base Lê. Para um jogador de futebol ter um bom desempenho dentro das quatro linhas, existe todo um trabalho fora do campo. Os atletas da Base da Chapecoense sabem bem disso. Um dos projetos que eles participam é de estímulo à leitura. O projeto A Base Lê é uma parceria entre o clube e a UNOESC Chapecó e conta com o trabalho de uma pedagoga, uma psicóloga e uma assistente social. E a gente sentiu a necessidade, junto com o setor psicopedagógico e social, de pensar em atividades que potencializassem o desenvolvimento cognitivo, além do pensar em estratégias de jogo, como que fora de campo a gente consegue auxiliar o desenvolvimento desse atleta dentro de campo. Então, entre essas atividades, a gente pensou no projeto A Base Lê. Hoje, a gente se reúne na quarta-feira à tarde para fazer uma leitura coletiva e elencar conceitos importantes das leituras e que forma esses conceitos podem ajudar esse atleta dentro de campo e fora de campo. Então, esse projeto é muito importante para a vida deles, né? Eles, aqui a gente não faz só ser atleta. Eles têm, além de tudo, eles são seres humanos, né? Então, isso é muito importante. O estudo, fazer as leituras. A gente vem, eu venho acompanhando todo esse trabalho, todas as vezes, né? Para também estar observando como cada um se comporta, como eu trabalho com comportamento, né? Com sentimento, com as emoções. Então, isso é muito importante para a vida deles. E o projeto, ele veio só agregar, né? Trazer conhecimento, intelecto também para eles. Nós estamos trabalhando agora um projeto, todo mês a gente trabalha um filme que conta algo baseado em história real ou próprio da Chapecoense para eles terem mais entendimento também sobre o porquê que eles estão aqui ou o conhecimento próprio da história em si, né? Então, a gente está sempre estudando novos modelos de aprendizagem e projetos inovadores para que eles possam também se desenvolver além do futebol. A partir da leitura, os atletas trabalham diversos temas, como por exemplo, a liderança. Sempre são escolhidos livros com a temática esportiva e histórias de sucesso. O livro que a gente está trabalhando hoje é um livro também que é trabalhado pela CBF em tempos de convocação dos atletas de base. Então, a gente faz essa parceria com a CBF e a gente sempre está dialogando com temas que eles também estão dialogando lá, porque a gente já teve vários atletas também convocados, né? Então, a gente faz essa parceria. A leitura é feita no coletivo e depois eles discutem sobre o tema. Além disso, os atletas também fazem resumos das histórias. Ao final deste ano, pela primeira vez, todos os resumos serão publicados em um e-book. A grande maioria dos atletas da base são de outras cidades, como o Pedro Henrique, que é de Blumenau, e até de outros estados, como o Cauã, que é do Mato Grosso do Sul, Leonardo, do Rio Grande do Sul, e o Bruno, que veio da Bahia. Para eles, todo esse apoio é fundamental para que se tornem grandes atletas. O projeto é um projeto muito bom, que ajuda a nós a evoluir nas falas e entrevistas, e que é um projeto muito bom, que ajuda a nós, não só dentro de campo, mas também fora, que a gente tenha um bom desempenho fora de campo também e dentro de campo. Muito importante para mim e para todos os atletas, é algo que agrega bastante, tanto dentro do campo como fora do campo. Tem que ter disciplina fora do campo, tanto na escola como na alimentação, tem que ter muita cabeça para conseguir desempenhar nossas funções dentro do campo. É um projeto muito importante para entrevistas, para a gente ter muito conhecimento. É uma honra vestir esse manto, é muito gratificante usar a camisa da Chapecoense. Eu acho que é muito importante que abrem o nosso desenvolvimento a cada dia, para a gente melhorar a cada dia dentro de campo, nossa alta performance, e que a gente venha sobre isso aí, dentro de campo, com nossos resultados. O objetivo do clube é preparar estes jovens não somente para serem bons de bola, mas preparar para a vida, afinal, todos aqui têm grandes sonhos. É chegar no profissional, defender esse escudo e essa camiseta gigante, que é a Chapecoense. Meu sonho, com certeza, é vestir a camisa da seleção brasileira, assinar um profissional aqui na Chapecoense e poder jogar aqui na Chapecoense no profissional. É um clube muito importante para mim, foi um clube que me abraçou bastante quando eu cheguei aqui, e sou muito grato, eu conquistei grandes títulos aqui, e isso aí, pretendo esse ano conquistar mais. Quero me tornar um atleta profissional, e ajudar a minha família, e realizar o sonho da minha mãe e da minha família, e do meu pai também. Amazine, vamos a ver!